A Kaoa Cherry acaba de lançar o Tiggo 3X Turbo, um veículo que vem em duas ações e reforça a família dos SUVs. Vamos conferir? A Kaoa Cherry completou o portfólio da marca com o lançamento do Tiggo 3X Turbo com uma nova proposta de digeribilidade, design e tecnologia para o segmento de utilitários esportivos compactos. Produzido nacionalmente em Jacareí, interior de São Paulo, o Tiggo 3X Turbo já está disponível na rede de concessionárias da marca em todo o país. O novo Tiggo 3X Turbo ficará posicionado entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5X, reforçando a linha de SUVs da marca. O Tiggo 3X Turbo será comercializado em duas versões, Plus e Pro, e possui como diferenciais o design atual e atrativo, que traz grades exclusivas para cada versão. O novo modelo tem extensa lista de itens de série que contempla equipamentos únicos no segmento e normalmente presentes apenas em veículos premium. Dentre esses itens estão o assistente de descida, chave presencial por aproximação, comando de climatização à distância e controle de estabilidade de última geração. O Tiggo 3X Turbo tem motor 1.0 Turbo Flex e câmbio CVT de 9 velocidades simuladas. A potência máxima é de 102 cv a 5.000 rotações por minuto. A aplicação do novo conjunto Powertrain do Tiggo 3X Turbo é resultado do trabalho da engenharia brasileira. Foram mais de 5.000 horas de desenvolvimento especificamente para a calibração do motor e da transmissão. Todo o projeto de desenvolvimento do modelo para o Brasil levou cerca de dois anos e contou com mais de 150 mil quilômetros rodados em testes veiculares e 1.500 horas de desenvolvimento em dinamômetro de motor. O Tiggo 3X Turbo tem como diferencial a presença de itens de tecnologia únicos no segmento como o comando de climatização à distância, CCD, e a chave presencial com abertura e fechamento das portas por aproximação, ambos presentes na versão Pro. Outro item inédito na categoria é o assistente de descida, de série desde a versão de entrada. Além disso, o Tiggo 3X Turbo possui direção elétrica, assistente de partida em rampa e alerta de frenagem de emergência nas duas versões. A topo de linha conta ainda com acendimento automático dos faróis, botão de partida, luz de boas-indas nas portas dianteiras e faróis alto e baixo em LED. A segurança é outro ponto alto no novo SUV da Kaoa Cherry. Fabricado em chapas de aço de alta resistência, o veículo também possui controle de tração e estabilidade de última geração. Freio a disco nas quatro rodas com ABS, distribuição eletrônica e assistente de frenagem. O Tiggo 3X Turbo também é equipado nas duas versões com iBag duplo, indicador individual de pressão e temperatura de cada pneu e isofix. No interior, o Tiggo 3X Turbo tem visual integrado e moderno com toques de requinte graças aos detalhes cromados em black piano e na cor prata. O acabamento é prêmio e o interior traz itens tecnológicos como a multimídia de 9 polegadas, colorido e sensível ao toque, compatível com Apple CarPlay e Android Auto. A versão Pro traz ainda cluster digital em tela LCD de 7 polegadas colorida. Enquanto a versão Plus possui um painel combinado com um computador de bordo em tela digital de 3.5 polegadas, medindo 4.200 mm de comprimento, 1.760 mm de largura, 1.570 mm de altura e com distância entre eixos de 2.555 mm. O Tiggo 3X Turbo é espaçoso e confortável. O porta-malas tem capacidade para 420 litros. O Tiggo 3X Turbo é quieras verificar. O Tiggo 4X Turbo é offense frequente para 421 mit potentially plus ambig.... O Tiggo 4X Saturno é uma cavalo, mas a тому que ainda é cobre essa pele do que parte da Bre condiciones EA 봐요 e Silk também era espérenays depois do Atofor. Tchau.